E hoje foi o lançamento da Faro Ferreira. É uma farofa bem artesanal com seis sabores maravilhosos. E hoje nós vamos falar aqui com os grandes apoiadores desse projeto. Como foi apoiar esse projeto da Faro Ferreira? Bem, à medida que eu conheci o produto da Faro Ferreira com o meu amigo Aristides Ferreira, a gente se sentiu à vontade de apoiar esse projeto. É um produto bom, um produto de qualidade, totalmente artesanal, sem conservantes e genuinamente maranhense. A gente se sentiu à vontade de apoiar e incentivar esse tipo de negócio aqui no Aranhão. Olha, o casal é médico, gente. Pra ver, saiu da medicina e agora está entrando como empresário, né? Fala pra gente como é sair desse mundo da medicina e agora entrando como empresário nesse novo segmento. Na verdade, a gente acreditou no projeto que o Aristides apresentou pra gente, né? E o produto é bom e é uma forma de incentivar um casal que veio pro Maranhão num momento difícil, né? Na pandemia. E a gente incentivar esse espírito empreendedor desse casal. Então, nós apoiamos a ideia e estamos aqui, né? Dando toda a força pra eles. E desses sabores aí que você já aprovou, né? Lógico, né? Tá apoiando o projeto. Qual que você mais gosta? Bom, são todos deliciosos. Eu gosto muito do... De castanha do Brasil, né? E o de gengibre. São os meus preferidos. O que você gostaria de deixar de mensagem pra quem quer realmente incentivar, né? As pessoas que têm um projeto. Tem produtos locais de alta qualidade, feitos com amor, com padrão adequado, bom. A gente tem que incentivar aqui no nosso estado, certo? Tanto em parcerias com esses produtores, com esses empresários, quanto consumindo produtos de boa qualidade, genuinamente maranhense. Eu acho que o papel do maranhense reside muito nesse aspecto. E no lançamento aqui da farofa artesanal, eu estou aqui com os idealizadores desse grande projeto que hoje, né? Saiu, está embalado e foi o lançamento oficial. O Aristide Sobrini e a Camila Ferreira. Esse casal que vai contar um pouco dessa história, de como chegou a essa farofa artesanal e todos os cuidados e as delícias que a farofa tem. Fala pra gente, Aristide. Hoje nós estamos comemorando três anos que essa farofa surgiu. Ela surgiu um pouquinho antes da pandemia, até chegar aqui no Brasil. E ela foi trabalhada em casa, formulada em casa e melhorada no laboratório. Eu sou pesquisador, então nós garantimos a qualidade da farofa, né? Não possui aromatizante, nem corante, nenhum tipo de conservante. Ela é totalmente artesanal e a intenção é levar a farofa, que é genuinamente maranhense, pra mesa de cada um maranhense aqui da cidade. Ela também não tem acidez. A pessoa pode comer tranquila que não vai ter azia. Com certeza. Um dos parâmetros que nós utilizamos na formulação da farofa foi justamente a acidez. Que é justamente o que tem muitas pessoas que consomem farinha e sentem aquela azia, aquela sensação de inchaço. A farofa ferreira, ela não possui isso. Ela foi formulada com uma acidez balanceada. Pode consumir sem medo, que nós garantimos a qualidade. Camila e a farofa ferreira, ela leva esse nome pro caráter da Camila, que é a Camila Ferreira, que é a esposa, né, do sobrinho. E isso, ela tem vários sabores, né? Fala pra gente aí, quais são os principais sabores que hoje se encontram dentro da farofa ferreira. Pra quem não gosta de carne, a gente tem multigrãos, tem gengibre, tem pimenta e castanha do Brasil. Pra quem já gosta de carne de animal, a gente tem bacon e carne seca. Tudo que é produto maranhense. Então, o diferencial é que você pode consumir, ela tem validade de seis meses, né, isso que você falou. Tem um lacre, você pode abrir ela, que ela vai ter a durabilidade. Sim, ela é muito fácil de consumir. A gente não só oferece a farofa, a gente oferece a praticidade, os benefícios que a farofa fornece. Não é só a farofa em si, é que ela já é pronta, vem com pedacinhos do sabor, vem com a carne seca, vem com bacon mesmo. Pode comer sozinha. Já é uma delícia. Eu acabei, eu comi agora há pouco, já fiz a degustação e super indigo. E onde encontrar essa farofa pra ser comprada aqui em São Luís? Nós temos alguns meios de venda. Através do Instagram, você entra no Instagram, farofaferreira, underline slz. Lá tem os links na bio e lá você consegue encontrar os pontos de venda. Um dos nossos pontos de venda que nós já temos, a farofa, é na Sadi Boutique de Carne. Já está lá, você pode ir lá comprar, adquirir a sua farofa por final de semana, naquele churrasco, reunião com os amigos e com fome milhares. E também veio aqui prestigiar o evento, o pastor e apoiador, não é isso, pastor? Nego Vieira, queridos, pra mim é uma honra muito grande estar apresentando um produto de extrema qualidade. Eu sou suspeito a falar, porque no dia que eu conheci essa farofa, ele falou que não tem nada de omiquetante, nem conservante, mas ela é crocante, ela é impressionante, tem vários sabores. Quem provou dessa farofa, com certeza vai virar um cliente assíduo. Se liga, hein? Farofa Ferreira, a que veio pra ficar sem lisonja e sem besteira, sem conservante, mas altamente crocante.